Qual é o seu filme favorito escuro? Eu sei que vai ser clichê, certo? Por que? É Halloween, nós vamos ter um bom tempo hoje. Por que fazer barulho quando não pode fazer barulho? Por que falam corra se já estão correndo? Por que tem que ter aquela piadinha? Por que alguém sempre tropeça quando está fugindo? Por que abrir a porta se o perigo está lá fora? Por que avisar o assassino antes de atirar? Por que todo mundo leva sustinho do amigo? Por que alguém sempre diz Se ainda não acabou? E por que não cansam de perguntar Você está bem? Você está bem? É porque sempre vai existir alguém Que não resista a uma boa história de verdade Viradão Halloween A partir de segunda, dia 30, 10 da noite No Telecine Premium Você está bem? No Telecine Premium E você está bem?